Chuva intensa alaga ruas, deixa trânsito engarrafado e prejudica funcionamento do Trensur. Nas últimas horas, choveu mais de 88 milímetros, o que equivale a 80% da chuva do mês. Três estações do Trensur fecharam pela manhã. Seminário em Porto Alegre debate equilíbrio do meio ambiente. Boa tarde. As chuvas causam prejuízos e grandes estragos no Rio Grande do Sul. A situação mais grave é registrada em Quaraí, na fronteira oeste. Mas a Defesa Civil monitora todo o estado, porque o mau tempo ainda pode agravar o quadro na região metropolitana da capital. O trânsito estava lento na Érico Veríssimo e o arroio de Lúvio, antes da metade da manhã, já estava cheio. Na avenida Padre Cacique, o motorista teve que redobrar a tensão por causa do acúmulo de água na via. Segundo o oitavo distrito de meteorologia, da meia-noite até as nove da manhã, foram registrados 88,2 milímetros de precipitação, o que representa 80% do volume estimado para o mês em Porto Alegre, que é de 104 milímetros. Em dia de chuva, fica difícil de se locomover na capital. Na estação rodoviária de Porto Alegre, centenas de pessoas aguardavam em uma fila extensa para conseguir um táxi. Muitas perderam o compromisso. Vai perder a consulta? Vai perder a consulta. Sabia que não vai ter mais horário, que eu vou lá, mas não vai ter mais horário. De onde que a senhora vem? De 6 da manhã, vim de ônibus. Cada vez que chove é a mesma coisa, o mesmo problema. Já faz, acho que mais de meia hora que eu estou aqui na fila. Sem contar que eu fiquei 12 horas dentro do ônibus, porque quando chegou em Canoas, trancou tudo. Levou umas 3 horas para vir só de Canoas até aqui, mais ou menos. Está caótico mesmo. A defesa civil começou a atender chamadas já no domingo, e Quaraí decretou situação de emergência em razão da chuva. É a que mais inspira atenção, já desde domingo, certo? Nós temos aqui a região metropolitana, por conta destes alagamentos, peculiar, já nas cidades ali de Esteio, Gravataí, Viamão, Alvorada, e em função de elevação do nível dos arroz. Mas ainda não temos uma condição de desabrigados ou desalojados. diferente do que ocorreu em Quaraí, onde nós temos aproximadamente mil pessoas desalojadas, em residência de familiares, em residência de amigos, e aproximadamente 100 desabrigados. Isso é, estão lá em ginásio, em abrigos. E a chuva também prejudicou as operações da Transúrbia. Lagamentos entre estações impediram os deslocamentos dos trens. Nas alças de acesso à ponte do Guaíba, no bairro Navegantes, o trânsito também parou. Em vários pontos, a Avenida Voluntários da Pátria, uma das principais vias de acesso ao centro da capital, ficou intransitável. Nessa parada, em frente à estação São Pedro da Transúrbia, a espera foi longa. Sem trem, nem ônibus. Eu cheguei aqui 7h15 e ele parou, não vai nem para o mercado e nem para São Leopoldo, está parado. E ônibus? Não, não tem ônibus daqui para o centro e também não tem nem que leve os passageiros daqui para Farrapos. O trajeto do trem ficou prejudicado porque, nesse ponto, entre as estações São Pedro e Farrapos, os trilhos ficaram submersos. Eu conheço essa estação da ponte ali, mais ou menos em torno de uns 15 anos, porque eu era morador antes de Canoas, né? E volta e meia que acontecia isso aí, de ficar empenhado no caminho, sabe? Isso não é a primeira vez. Perto da igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, a água subiu tanto que veículos enguiçaram. E o temporal registrou rajadas de vento de 87 km por hora em Rio Pardo e 83 km por hora em Canela. Em Beto Gonçalves, aproximadamente 30 casas foram destelhadas pelo granizo que caiu entre a noite do domingo e a madrugada de hoje. De acordo com a Defesa Civil do município, pelo menos 10 moradias foram inundadas pela água, mas não há registro de pessoas que tiveram de deixar as residências. Respostas para o equilíbrio do meio ambiente podem estar debaixo de toneladas de gelo antártico. Um seminário que discutiu o continente gelado neste final de semana reforçou a importância de mais pesquisas na Antártica. Uma das palestras no Seminário Antártica 2048 foi a do escritor e navegador Amir Klink. Um dos pesquisadores sobre o continente, ele acredita que o lugar é pouco explorado nas pesquisas. Ela também é uma espécie de registro da história da Terra em termos científicos, quer dizer, através do estudo das cápsulas do ar preso na neve de milhares de anos atrás, a gente pode contar um histórico do planeta. Mas é um continente que em termos científicos e não só na ciência, mas também em termos educacionais, tem muito para ensinar para a gente. O evento reuniu cerca de 250 pesquisadores que debateram sobre o clima, o meio ambiente global em uma perspectiva de futuro e a presença brasileira na Antártica. O país que mais vai se destacar no futuro em relação à Antártica não é aquele que vai ocupar a maior parte do território ou que vai ter alguma atitude exploratória em relação à região. É, sem dúvida nenhuma, aquele que mais investir e mais se desenvolver no campo da pesquisa científica. Para se conhecer bem isso, nós dependemos de mais investimento na pesquisa. Esse é um dos objetivos do seminário, dar visibilidade ao tema científico, à importância da pesquisa e à importância que o papel que o Brasil joga e tem realizado no continente Antártico. Veja depois do intervalo a aberta feira do pêssego de Porto Alegre e também. Concurso Mais Bela Gari, Nota, Ginásio, Tesourinha, na capital. Clientes da AS Sul estão pagando menos luz. Eles participam do projeto Recicle Mais Pague Menos, trocando resíduos por crédito na conta de energia elétrica. Um benefício para o bolso do consumidor e mais ainda para a natureza. A ideia é simples, está dando bons resultados. O cliente da companhia energética leva resíduos recicláveis até um posto de coleta e sai de lá com crédito garantido na sua conta de luz. O material não vira lixo nas ruas e tem destino certo. Vim fazer meu cadastro hoje e já trouxe os jornais, revistas que eu consegui, já trouxe. Este posto fica em uma praça no bairro Matias Velho, em Canoas. Papel, metal, vidro, plástico e caixas de leite vão para a balança. O consumidor recebe um ticket com o peso do material deixado e o valor a ser creditado na conta de energia. Eu, como cliente, por exemplo, da Essisul, o que eu devo fazer para participar do projeto? Traz uma continha de luz, tá? É feito o cadastro na hora. Eu pego todos os dados, NUC, nome, endereço, telefone. Dando o caso que a gente tem um cartãozinho pessoal do cliente. Eu anoto o nome do cliente e mais o NUC, que é o código do cliente. Aqui vem a descrição de todos os materiais que a gente aceita, dos resíduos, né? Item por item também. Essa empresa reduziu a sua conta de luz. Nos fundos do terreno, montou um local de descarte para depois levar ao posto. Essa empresa de refeições economiza de 30 a 40 reais por semana participando do projeto. E é muito simples. Como é que vocês fazem na hora de ter que separar os dejetos? Vem sempre, sempre vem das empresas que a gente fornece. Quando chega, a gente começa a reciclar. Às vezes, imagino que se gasta muito para reciclar. Não, é muito simples. De um plástico que é reutilizado, que vem sabão e outras coisas parecidas, a gente usa para reciclar. Aberta a féssica do pêssego de Porto Alegre. A 29ª edição do evento ocorre na Vila Nova em todos os finais de semana de novembro. 14 bancas expõem o melhor da produção. Porto Alegre lidera o ranking de cultivo entre as capitais do país. São 123 hectares plantados em área rural. A estimativa de colheita para este ano é de 1.500 toneladas da fruta. Ginásio Tesourinho é lotado para a final da Mais Bela Gari de Porto Alegre, que ocorreu no sábado. O concurso que está em sua primeira edição buscou inclusão social e melhora da autoestima das mulheres varredoras de rua da capital. Antes do desfile, as candidatas demonstravam nervosismo para entrar na passarela. Estou me tremendo, a gente está todas nervosas, todas nós estamos mesmo. Mas mesmo diante da ansiedade, a alegria estava estampada no rosto de 34 candidatas que disputaram o título A Mais Bela Gari de Porto Alegre. Já pensou se desse para trabalhar todo dia assim? Ah, ia ter uma drogênia de salto, pensa bem. Eu trabalho no Ipanema, tranquilo sim, bem legal, mas as pessoas não enxergam a gente. Hoje vamos ver. A Rita tinha a torcida organizada e a dona Neuza, mãe da candidata, estava orgulhosa. É a melhor coisa que já me aconteceu na minha vida. Estou muito emocionada, torcendo bastante por ela. Esta foi a primeira edição do concurso. A rainha e as princesas do carnaval homenagearam as candidatas vestidas com uniforme de gari. Também estavam presentes o Mr. Rio Grande do Sul e o Mr. Brasil. Durante todo o processo do concurso, as garis participaram de atividades de inclusão social. Nós tentamos fazer com que as garis sejam valorizadas não só pelo trabalho que fazem, mas também conseguimos descobrir novos talentos das garis. Não é só a final hoje, mas houve toda uma etapa classificatória, uma série de atividades também de conscientização, de inclusão, para que elas se reconheçam como agentes de limpeza, mas também como inseridas no contexto social. E a escolhida como a mais belagari foi Suelen Weber, abreu de 21 anos. Ela trabalha na varrição da Orla do Guaíba, zona sul da capital. E uma última informação, a previsão do tempo para as próximas horas é de continuidade das chuvas na fronteira oeste, na região metropolitana da capital, com perspectiva de melhora à noite somente na Grande Porto Alegre. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho